Nunca mais Mas acordei o som dos pesadelos e dos chás Sim, são de gás O que era de munga sós em frente ao mar Luz do mar, mesa de um bar Na mesa de um bar E de chorar nunca mais Você é nato de adeus E o destino faz virar cinema Nosso incêndio Só esclarece a raiz Antigalos ali sem cor de tampa nas Eu me anoro As letras de um nome Como as viagens na TV Escorrem pelas minhas mãos Estrelas do show Falso milagre O amor Falsos goodbye Já fiz tudo ao seu lado, baby Nunca mais Sim, são de gás Assim vale o salão Sem cor de tampa nas Música 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 Olha que coisa mais lenta, mais cheia de graça Ela menina que vem e passa Nos balançou o caminho do mar Música 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 Ah, porque tudo é tão triste E a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se a soubesse que quando ela passa O mundo sorri, se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor 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 Obrigado